Eu sei que cê gosta Eu gosto sim É isso, Betinho, é isso Eu gosto Eu sei que cê gosta quando eu puxo o seu cabelo Dou tapa na sua cara Vou falar nem cê ouvindo, você logo me implora Por favor, vai, água, bota Por favor, vai, água, bota Por favor, vai, água, bota Bota, bota Por favor, vai, água, bota Grapa, por favor, vai, água, bota E agora vai, e agora vai Bota, por favor, vai, água, bota Bota, por favor, vai, água, bota For favor, vai, água, bota Deixa lá por favor, vai, água, bota Vai, se sentiu, sentiu, saiu, saiu Bota, toca Miaco! Alô, Afro, alô, Afro, pega a visão Essa música, porra, vai pra cá nas mulheres Que gosta de tapa, porra, gosta de puxão no cabelo Tá ligado? O cara que tem aquela pegada, porra O maloqueiro que tem a pegada Ela gosta do cara que tem pegada Que dá tapa, puxa o cabelo Desse jeito, ó, entendeu? Pega a bizuca, é desse jeito, ó Vem, Tiago, hein? Aí Eu sei que cê gosta Eu gosto sim Eu sei que cê gosta, bebê Eu gosto Eu sei que cê gosta Eu gosto sim Eu sei que cê gosta, bebê Eu gosto Eu sei que cê gosta Quando eu puxo o seu cabelo, dou tapa na sua cara Vou falar em seu ouvido, você logo me implora Por favor, vai, água, bora Por favor, vai, água, bora Eu gosto Essa mão é uma vez Boca, bora Boca, 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 boca Boca, 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 boca E agora? Eu quero um boom, eu quero um boom Boca, 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 boca Calma ela que o pai importa Calma ela que o pai importa Boca, bota, 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 bota Ai! Alô, 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 Soneca Paredão, Maedo Paredão, Caminhão Transformers, RG Paredão, Equipe Cadeasson Soneca, Soneca, Soneca Paredão Caminhão Transformers Macra Produções Seus Paredão Murro Sobaldi Adelso Pagadão Desse jeito, ó Eu sei que cê gosta Eu gosto sim Eu sei que cê gosta, bebê Eu gosto Eu sei que cê gosta Eu sei que cê gosta, bebê Eu gosto Eu sei que cê gosta Quando eu puxo o seu cabelo Dou tapada a sua cara Eu vou falar no seu ouvido Eu vou ser logo Por favor, vai água, bota Por favor, vai água, bota Por favor, vai água, bota Bota, bota Por favor, vai água, bota Por favor, vai água, bota Por favor, vai água, bota É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Agora, agora, agora Oi, calma, ela que o pai bota Calma, ela que o pai bota Bota, 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 bota Boa Boa Iago, bota! Boa Boa Iago, bota! Boa Boa Iago, bota! 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 Iago, faramento!